E aí galera sarada, meu nome é Denilson Silva e nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar passando pra vocês como que é o HIIT para iniciantes. Eu realizei um outro vídeo explicando como que é o HIIT e a forma dele fazer, mas existem aquelas pessoas que são sedentárias e não estão acostumadas com nenhum tipo de atividade física, nem correr, nem nada e quer emagrecer. Mas pra começar, você tem que começar então com algo mais leve. Então, eu criei um HIIT que seria um HIIT para iniciantes. Então, vamos lá, vamos apresentar? Rest Go Rest 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 Go 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 Rest Go Rest Go Rest Go Rest E aí, gostou desse vídeo aí? Pois é, esse HIIT, ele é um HIIT mais lento, é claro Isso é pra te preparar pro HIIT intermediário Esse HIIT foi o iniciante Pra quem quer começar Pra progredir pro HIIT O vídeo que eu fiz com o HIIT É o intermediário, é o que eu aplico E é aquele que você tem uma queima De 48 horas Esse aí ele vai te dar uma queima de algo De torno de 20 a 30 minutos de corrida Algo bem significativo Então pra você que não tá acostumado Leva o vento sedentário, não fez atividade nenhuma Quer começar a emagrecer? Começa com o iniciante E assim que você acostumar com o iniciante Você vai partir para o intermediário Então, gostou desse vídeo? Compartilha Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço